Rapaziada, chegou aqui esse rio é só Isso aqui eu já tinha, que era o amortecedor de progressivo da FX Isso aqui eu ganhei da Gearbest, já faz um bom tempo, tava guardado aí, não coube na Bandit Deixei guardado e agora eu vou pôr na CB1000 Vamos testar pra ver se é bom, na verdade não tem como testar, né? A gente não quer nem testar isso aqui na prática, na verdade Porque sabe que amortecedor de direção pra aquelas, tipo assim, fases bem ruim, tá ligado? Um acontecimento bem ruim, pra prevenir na verdade Mas chegou aqui o suporte, que eu não tinha o suporte, comprei o suporte Só não sei se eu vou deixar azul Acho que eu vou pintar de preto e deixar preto e dourado, certo? Rapaziada, então eu vou estar instalando aqui o amortecedor de direção da FX aqui na CB1000 Não sei se é bom, tá ligado? Porque eu nunca tive nenhum amortecedor de direção Aqui no Brasil quem fabrica amortecedor de direção é a Max Racing Mas rapaziada, não tem só a Max Racing que trabalha com esse tipo de produto que é amortecedor de direção Lá fora do Brasil tem muitas marcas que fazem esse mesmo produto, fechou? Então esse daí eu ganhei, então eu vou testar na moto, vou colocar e vou testar Depois eu vou fazer um videozinho Fazer um videozinho não, já na sequência desse aqui eu vou emendar, testando Andando com ela na rua pra ver se eu sinto alguma diferença, fechou? Só não dá pra testar porque eu não vou fazer a moto ximar de propósito Porque isso é muito perigoso, demorou? Vamos instalar aqui, certo? Já tá tudo aqui no esquema Vou pegar suas ferramentas ali É muito simples de instalar, mano Vou mostrar pra vocês, vocês vão ver Sua moto pode ter seguro Seguro até 80% mais barato que o completo Contrate agora mesmo Link do melhor corretor na descrição do vídeo Seguro até 80% mais barato que o completo Aí rapaziada, se liga só de como ficou o amortecedor de direção aí, certo? Tirei o adesivinho aqui que tava na tampa do tanque, depois vou limpar aqui Só que ele é azul com dourado, mano O que vocês acham? Deixa o azul com dourado ou pinto ele de preto, mano? Aqui de preto e aqui dourado O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, certo? Tem azul ali, tem dourado ali Mas esse slider dourado também vai sair Vai ficar um todo preto E aí eu acho que eu vou pintar de todo preto ali por isso Aqui também os parafusos, eles vêm, ó Daqueles que é alto Vou na casa de parafusos e vou comprar o mesmo Só que com a cabeça baixa, certo? Mano, ele tem a mesma função de um Max Racing, certo? Aqui é o ajuste dele, ó Fecha aqui, é como se fosse uma torneira Fecha aqui a passagem do óleo, que é hidráulico, né? E aí ele fica, ó Bem duro, mano Aí tipo assim, quando você for acelerar, você deixa ele duro Porque aí, tipo, perigo de estimar é muito pouco, entendeu? Aí você tá andando numa cidade de boa Você abre aqui a válvula dele E aí, ó Acho normal Ele é um barro Ele vai até o fim E volta Eu acho bonito ele, entendeu? Não sei Depende do gosto da pessoa O Max Racing também é muito bonito Eu vou testar ali na rua, certo? Vou ver se é bom Vou ficar com ele um tempinho testando Se for bom, firmeza Continuo com ele Agora se não Se eu achar que não tô me sentindo seguro e tal Aí eu compro um Max Racing, certo? E é isso, mano Ficou assim, ó Tá vendo aqui a cabeça do parafuso é muito alta Tem que até dar uma pintura aqui também, tá? Salve por Deus Vou pegar a cabeça do parafuso que tem a cabeça pra baixo É só ir na casa de parafuso que já era Certo? Mas ficou bem funcional aí Apanhei um pouquinho porque tinha que ajustar a posição aqui pra não pegar aqui E esse parafuso tava dando uma soltada também Coloquei tipo uma trava rosca Ali dentro E agora tá suave Mas como eu disse Eu vou testar Se ficar bom Se eu achar que tá seguro Beleza Agora se não Eu coloco o Max Racing Certo? E esse daqui eu ganhei O suporte foi R$200,00 Então Max Racing é mil, né, mano? Vamos testar Se ficar bom ou suave Se não Vamos de Max Racing mesmo É o jeito Rapaziada, então Estamos aqui com a CB1000 Baby 1000, certo? Amortecedor de direção tá aqui já Não atrapalha em nada Quando a moto tá normal Aqui no caso ele tá no zero, tá? Ó, tá no zero Pra mim deixar o guidão mais duro Eu tenho que girar aqui Como se estivesse fechando uma torneira Mano, eu vou testar aqui Eu não tô falando Que esse amortecedor de direção Aqui é o melhor Não tô falando Que ele é o pior Eu simplesmente vou testar E durante esse período Que eu vou estar com a moto Não só hoje Mas vários dias E aí realmente Eu vou ter uma resposta Sincera pra vocês E depois eu vou falando Nos vídeos aí Mas aqui eu vou dar Só as primeiras impressões Certo? Aqui tá no zero Como eu disse pra vocês Vão andar com a moto Depois deixa ele mais durinho Pra ver como que vai ser Firmeza? Eu tenho medo Receio, mano É dessa parte aqui Ficar soltando Eu coloquei o trava-rosca Aqui Meu trava-rosca foi um super bonder Pra travar a rosca Mas é Eu tenho medo Dessa parte aqui soltar Então vamos testando aí Durante os dias Se der algum bem Eu vou trocar Vou colocar o da marca Lá certinho Aqui no meio Pá, já era Eu sei que aquele é bom Mas eu quero testar esse aqui Porque foi mais barato pra mim Então se ficar bom Eu vou deixar ele, né Não vou pôr outro Não vou pagar mais caro Enfim, vamos lá Ó, a moto Normal Com o amortiçador de direção Assim, leve Fica normal Vou dar uma aumentada aqui, ó Já ficou mais durinho, ó Eu girei aqui Só uma vez No regulador Pra ele ficar totalmente duro Ó, aqui já tá mais duro, ó Pra mim deixar ele totalmente duro Eu tenho que girar até o final, ó É quase três voltas, na verdade Ó, aqui tá muito duro, ó Aqui, pelo amor de Deus Aqui só numa pista bem ruim mesmo Numa... Nossa, uma rodovia é o péssima, tá ligado? Fora isso Fora isso, não precisa de tudo isso, mano Achei aqui, ó Mais durinho, pá Aqui já tá mais durinho Já tá suave Já dá pra virar a moto E sentir segurança E a bicha tá berrando, hein Ó, aqui o gudão já tá durinho E ele vira tranquilo, mano Só que ele fica bem firme, tá ligado? É claro porque a moto Ela não precisa estercer Pra fazer curva É o jogo do corpo, né, mano Então não atrapalha A parte de fazer curva Agora se é no trânsito Pra ficar virando pra lá e pra cá Já é ruim Vamos dar uma acelerada ali Deixa até mais durinho Tá bem durinho Ó, mesmo passando nos buracos, mano O bagulho não mexe, filho O bagulho não mexe, filho Nossa, a moto fica estável, hein, mano Cê é louco da confiança, mano Primeiras impressões, tá, rapaziada Eu não tô... Aqui eu não tô com a... Tô andando com a moto há muito tempo Tô andando com a moto só agora, só hoje Então é primeiras impressões Passar por esse buraco aqui só pra ver, ó Ah, eu não sei Caraca, malandro Dá uma boa diferença na... Só que assim Igual aqui tá duro Bastante duro, ó Pra girar aqui é ruim demais Vou dar uma aliviada aqui, ó Já deu uma melhorada Porque na hora que você para pra você fazer essas curvas mais fechadas Já é ruim, entendeu Dentro da cidade o certo é você andar com ele nos... Quase que no zero Deixa ele... Meio que durinho Mas, mano, gostei Sente mais confiança sim Acho que na rodovia é mais top ainda Que aí você se sente mais seguro ainda Como a rodovia não tem essa de... Fazer muito essas curvas... É... Quase parando Então deve ser bom demais, mano Então é isso aí, rapaziada Essas minhas primeiras impressões Gostei do amortecedor de direção Ao longo do tempo eu vou vendo Se for bom eu indico pra vocês Comprar com segurança Agora se não Aí a gente... Troca por um outro melhor Firmeza? Porque esse daqui, como eu disse pra vocês Só tô testando, mano E ele é bonito E aí eu tinha perguntado pra vocês Troco, coloco... Deixo azul ou deixo preto? Pinto de preto, amortecedor Mas eu tô gostando desse azul, mano Você acredita? Mas é isso aí, rapaziada Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito E me segue no Instagram ArrobaTavares160 Grau, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.